Olá e bem-vindos às orientações astrológicas para o mês de junho de 2015 para o segundo item. No mês de junho temos a justiça de cidadão, que é uma programação de constantes populares. E temos a justiça de cidadão, a que devemos estar duplamente atentos, que é o movimento de Mercúrio. O mês inicia-se então com o Sol, em gêmeos Mercúrio, em gêmeos Mercúrio, em gêmeos Mercúrio, está lá a exprimir-se no seu melhor. Só que enquanto está em gêmeos, ele exprime-se no seu melhor apenas para alguns ações. E isso caso tenham dúvidas, caso ainda não tenham tido a oportunidade de ouvir sobre isso, está aí alguns por baixo, aqui neste canal, uma conversa sobre Mercúrio ou Trova, que aconselho vivamente a que ouçam. Principalmente porque Mercúrio também é urgente ao signo e gêmeos, ele está então posicionado na casa 10, na casa mais visível do mapa, daí que os cuidados são mais importantes. Então, começamos o mês, como eu dizia, com o Sol, Mercúrio e Marte, no segundo gêmeos, tudo isto, toda esta energia em quadratura a Neptuno. Então, ora-se Mercúrio e Marte já tendem a criar mais inducações erradas, mal entendidos, enganos e ilusões. Mas quando esta energia se encontra em quadratura a Neptuno, isto é da obra, e como eu disse, porque Mercúrio e o Sol estão lá posicionados em cima do nosso mapa, e Neptuno está posicionado na casa do outro na vossa vida, esta confusão pode ser significativa. Isto são casas cardeais, então é importante. São as mais importantes, são os pontos de aceleração dos processos nos nossos mapas, a casa 1, 4, 7 e 10, onde esta atenção deve ser redobrada, então até cerca do dia 12 pelo menos. Convém ainda manter o olho nos assuntos uns dias a mais, mas mesmo assim então até o dia 12 é mesmo importante. Vou já avançar um bocadinho com o calendário, depois vou andar um bocadinho para trás para vos dizer que no dia 14 de Marte, a ação, o regente Carneiro, que é o regente do signo oposto, balança o significante então da ação, de movimento inicial, vai estar conjunto ao Sol em Gêmeos, e dado que no dia 14 já o Coro está no seu movimento natural, então aqui avanços relativos à vossa carreira são possíveis projetos que estiveram a reafiná-los nestas últimas semanas, agora é a altura de começar a avançar, mas vamos voltar um pouco atrás. No dia 5 temos a primeira mudança de signo deste mês, e é Vénus que entra no signo de Leão, e neste caso Vénus sai de uma energia mais de cuidado, de carinho, de nutrição emocional, para um signo mais de brilho pessoal, mas no caso de Virgem Leão está associado à casa 12, então é mais uma vontade de encontrarem algum brilho, alguma recompensa, algo que vos vai trazer profundo prazer, mas numa área de vida que está mais associada a coisas não conscientes, à alma, aos retiros de meditação, ao isolamento escolhido, ok? Uma vontade de viverem as coisas de um ponto de vista mais interno do que externo. No dia 15 temos uma outra mudança de signo, que desta vez é uma espécie de, como se diz, de revisitação. Porque até dezembro, até a altura do Natal, Saturno esteve em escorpião e depois imersou em Sagittário. Acontece que dado o seu movimento com drogas, o que relembra é aquela coisa dos planetas em aparente movimento, movimento de retrocesso, ele vai visitar outra vez escorpião. E vai fazê-lo durante cerca de dois meses, mais ou menos, menos um bocadinho. Agora não estou muito certo, peço desculpa, mas creio que é sensivelmente isso. E neste caso, a sua passagem em escorpião, que se deu então até ao Natal, e as propostas que ele fez a cada um de nós, nomeadamente para o signo de Virgem, em termos de estrutura, na vossa relação com o ambiente próximo, na vossa relação com os vossos irmãos, na forma como se estruturam em termos de informação, de comunicação. E todos estes temas vão voltar um pouco, então, a surgir o que pensem um pouco, de que forma estas palavras fizeram sentido para o final do ano de 2014, e observem então agora Saturno a trazer de novo essas propostas. É um pouco como se ele viesse ver se nós fizemos o trabalho todo direitinho. Ele foi até Sagitário, foi iniciar outras tarefas e agora volta a escorpião para ver se a forma como cada um de nós vai viver este retorno de Saturno a escorpião. É obviamente que está muito associada à forma como aceitamos ou não as propostas que ele fez de aprendizagem nesta altura. E então vamos ter esta época de cerca de dois meses para encerrar estes processos, uma vez que Saturno só voltará depois a escorpião daqui a cerca de 30 anos. No dia 16 temos a lua nova de mês de junho, temos a lua nova no grau 25 de Génios. E esta lua nova ocorre no horário de Portugal continental às 15h05 e no horário de Brasília às 11h05. E ocorre então, como sabem, como eu falei antes, porque o posicionamento de Sol a lua nova é um encontro entre o Sol e a lua. Um encontro entre o racional e o não racional e o emocional, o consciente e o não consciente. Então este encontro destes dois polos centrais da nossa individualidade ocorre e vai ocorrer na vossa casa 10. A casa 10 é o ponto mais proeminente mapa, mais visível para o exterior. Está muitas vezes associada aos assuntos da carreira, à maneira como os outros nos conhecem e como nós processamos essa projeção no mundo. Temos no dia 17 um aspecto muito positivo, espero ao mês de junho, um aspecto feliz, um encontro positivo, um trigo entre dois planetas em cima de fogo. Portanto, é um trigo de fogo, um trigo de otimismo, confiança, expansão. Ele ocorre então entre Júpiter, no signo de Leão e Urano, no signo de Carneiro. Que neste caso, para o signo de Virgem, toda esta expansão, esta confiança dirá com certeza muito mais respeito a aspectos da vossa vida que são menos visíveis. Porque isto vai ocorrer então ligando positivamente a casa 12 e a casa 8, que são casas daquilo que não é visível. A casa 8 é a casa das finanças partilhadas, da relação de proximidade, intimidade, sexualidade. E, portanto, não são assuntos do público. A casa 12 tem a ver com a nossa alma, com o nosso consciente, com os processos. É uma casa que está muito associada aos temas da espiritualidade. Que, mais uma vez, não é uma questão muito pública, muito visível, muito concreta. No entanto, isto pode-vos trazer um momento de insight espiritual fabuloso. Um momento de proximidade com o que para vocês significa divino. Que pode fazer toda a diferença neste mês de junho. No dia 21, temos mais uma mudança de signo ao sol. Temos, portanto, solstício ou não. O sol entrando no ciclo de caranguejo, no ciclo cardeal. E este ingresso ocorre às 17h37, no horário de Portugal continental. E às 13h37, para o horário de Brasília. Iniciando um trajeto mensal do sol, do ciclo de caranguejo. O ciclo associado à família, aos laços emocionais, ao património familiar, à segurança emocional. No dia 24 de março, vai ajudar este processo. Desculpe-me. Este processo do sol em caranguejo. E no dia 30, para terminarmos o dia, o mês, temos uma nota muito feliz também. Porque temos um feliz encontro de conjunção. Ou seja, de proximidade entre Júpiter, o grande benéfico, e Vênus, o pequeno benéfico. Eles vão estar os dois na área de vida da vossa casa 12. Então, é um mês em que assuntos de carreira, por um lado, com o sol em gênios. Mas também muito relacionados com o vosso bem-estar interior. Com o vosso equilíbrio interior. Com o vosso processo espiritual. seja qual for a forma que ele tem para vocês. Vai trazer aqui grandes benefícios e momentos de iluminação, de caminhos muito importantes. É, portanto, uma nota muito feliz para terminar o mês. Que vos desejo que seja o mais feliz possível. E conto com vós que aí em julho. Obrigada e até já. Obrigada e até já.